Fala pessoal, hoje eu estou jogando aqui, Donkey Kong Country. Vamos começar? Esse é meu jogo favorito do Donkey Kong. Estou com febre, eu acho. O fio do Kong. Estou com febre, eu acho. Vocês também querem que eu jogue a continuação do jogo? O Donkey Kong Country 2? Ah não, eu gosto de jogar com fio com o Donkey Kong. Ae toma essa bichos. Eu acho que parece um mini game eu acho. Ok voltamos aqui na fase do jogo. O que eu acho que é a segunda fase. Eu acho. Eu acho que é pior do King Kong porque eu também tenho que pegar as bananas igual do King Kong. Do King Kong in Couch. 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 Tô sendo ruim nesse jogo. Aqui os bichos vejam que tão lá em baixo, é como se fosse o esculpa-trupa, só que do Donkey Kong. Pô mano, essa fase é muito difícil. Tchau. 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 Se eu morrer mais uma vez, vou terminar o vídeo, eu sei que aqui vai ser meio curto eu Não gosto Tchau, tchau. Eu disse que se eu morrer e se dá game over na real, eu vou terminar o vídeo, só se dá, só se dê game over. O católico de game over é meio triste. Eu acho que é um hipopótamo, sei lá, não sei que bicho é isso. Ou é um elefante, sei lá, elefante não é, né? Acho que é um rinoceronte. Gente, vocês já se perguntaram qual é a mãe do Ditch Kong? Porque eu paro o Ditch Kong, a Ditch sabe que é o do King Kong, né? Óbvio. Essa fase é muito difícil, mano. Tchau. 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 O que é isso? Ah, eu tô com quase ouvidas agora. Vou ficar a balança daqui. Simulador que eu tô jogando, tá mó ruim de se jogar. Tô jogando nesse outro emulador porque no RetroGames ainda é meio bugado, a abertura do jogo é meio bugado. Eu acho que já vou terminar logo, tchau. Tchau. Tchau.